Olá muito bem pessoal que está vendo aí esse vídeo do youtube vou fazer esse pequeno barco na realidade vai ser um caiaque feito com madeira reciclada né vocês podem ver né que não é algo feito com muito dinheiro eu quero provar para muitos céticos que isso é possível basta a gente querer mesmo com poucas ferramentas né serrinha pregos e martelo eu vou fazer um barco que vai surpreender a todos né esse vai ser esse é o primeiro de muitos vídeos aí que eu vou publicar na internet para mostrar como é possível você tem um sonho realizar isso mesmo sonhos todos eles são possíveis basta você acreditar e esse pequeno barco vai se tornar um deles também comigo Dário o Guia do Brasil